Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6. Queridas, queridos e querides, a bomba da PIM Paralela é a gravação de um áudio feito pelo delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. A questão que se coloca é por que motivo, o Cacai estava aqui agora mesmo perguntando, o Alexandre Ramagem gravaria uma reunião com o conhecimento do Bolsonaro? Segundo Ramagem, afirmou agora, Bolsonaro sabia. Bolsonaro tem que desmentir se não sabia. gravou uma reunião que estavam presentes Ramagem, Bolsonaro, General Heleno e as duas advogadas de Flávio Bolsonaro. por que ele gravaria essa reunião? Essa é uma questão que ainda será respondida em algum momento, ou como a negativa de Bolsonaro, dizendo que é mentira dele, está ok, eu não autorizei a gravar ninguém, não. Apesar que não há, tu fala, porque a primeira coisa, quando eu vi o áudio, Dri, amigas e amigos, eu fiquei meio assim, peraí, por que o Bolsonaro falou, se essa reunião estivesse sendo gravada? Porra, velho, se ele falou aquilo ali naquela reunião, ele falaria em qualquer uma, concordam? Qualquer reunião, ele vai ter que falar isso, porque era uma reunião que, em tese, era do núcleo duríssimo. Então, o ato falho dele, de fato, para mim, comprova que ele sabia que a reunião estava sendo gravada. Pelo Ramagem. Agora, a questão que se coloca é quem é Alexandre Ramagem. Hoje, enquanto o Henrique trazia os áudios aqui para a gente comentar, eu, Dri e Ivan, eu fui tentando lembrar, falei que o Ramagem estava nessa investigação. Ah, lembrei. Onze dias antes de morrer, no Roda Viva, o Gustavo Bebiano revelou que Bolsonaro, que Carlos Bolsonaro e um delegado da Polícia Federal queriam montar uma BIM paralela para atuar em conjunto com o Gabinete do Ódio. e que ele e o Santos Cruz foram contra e, por isso, foram demitidos por Bolsonaro. o Bebiano também revelou nessa entrevista que a operação das rachadinhas do Flávio Bolsonaro foi vazada antes do primeiro turno por um delegado da Polícia Federal e alguém no Roda Viva pergunta para ele seria o Alexandre Ramagem? Ele, eu não vou confirmar isso aqui. Se não fosse dizer, não, gente, espera aí, não é Ramagem. Continuem apurando, já vou aqui tirar a Ramagem dessa. Era o Ramagem. O cara que entregou uma pasta, se não me engano, para o próprio Bebiano onde tinha ali a investigação e o vazamento da operação essa daí de furna. Como é que é a boca de furna, Adri? É o bafo de onça? Boca de furna, não é? Onça de furna dessa operação que envolvia o Queiroz. Furna da onça. Eu sabia que tinha alguma coisa de onça aí. Furna da onça. que envolvia o Queiroz e que estava aquele desespero. Depois vocês vão pegar o Assef. O Assef vai aparecer escondendo o Queiroz. O Bebiano disse que esse documento foi para o Paulo Marinho, que era o suplente de senador do Flávio Bolsonaro. O Marinho chamou um advogado. Eu não estou lembrado o nome do advogado para tratar do assunto e para defender o Flávio. E eles desistiram desse advogado porque não confiavam no Paulo Marinho, porque sempre desconfiaram de tudo, de todo mundo. acharam que o Paulo Marinho podia ter interesse no mandato de senador e contrataram o Assef. Aparece aí o Assef. Ramagem se torna um personagem superimportante no esquema bolsonarista, como o Assef também, a partir do que, Dri, DeLorense e amigos, amigas e amigas? da operação Onça de Furna. Furna de Onça, não é? Nome estranho do cacete, aliás. Furna de Onça. Esta operação que podia ter sido revelada, que devia ter sido revelada, que devia ter ido à tona antes do primeiro turno da eleição de 2018. e quem não foi, porque esse agente da Polícia Federal, segundo o Bebiano, o Ramagem, interceptou e convenceu delegados a retardar a apuração e a divulgação, que podia ter vindo à tona entre o primeiro e o segundo turno, e não veio também. E no Rio de Janeiro e nos grandes jornais, muita gente sabia dessa operação e não veio à tona na mídia também. Se tivesse vindo, eu não vou dizer que podia mudar o resultado da eleição, mas podia, e com certeza mudaria, mas podia ter mudado. Podia ter mudado. o Ramagem é o mesmo sujeito e aqui, para tentar lembrar vocês, daquela reunião onde o Bolsonaro tem um piti no dia 22 de abril, aqui de que ano? De 2020. tem uma matéria do Plínio aqui que eu resgatei. Criado em julho de 2020, o Centro de Inteligência Nacional subordinada à ABIN, comandada por o Ramagem, atuava como sistema particular de aracombagem no coração do governo. Antes de ser oficializada a ABIN paralela, ela chegou a ser verbalizada para o Bolsonaro na reunião, naquela fatídica reunião com o Moro, de 22 de abril, então, de 2020, que foi tornada pública e meia-briga judicial com o Moro, que deixou o governo acusando, então, o presidente tentativa de interferência na PF. Na reunião, vocês vão lembrar aqui, eu vou ler o Bolsonaro, as falas do Bolsonaro, ele justificou as trocas no comando da corporação, dizendo que eu não vou esperar foder a minha família toda. Eu não vou esperar foder a minha família toda, de sacanagem, ô amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança, da ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar, se não puder trocar, troca o chefe dele, não pode trocar o chefe dele, troca o ministro e ponto final, não estamos aqui para brincadeira, lembram disso? Pois é, ele reclamou, pô, eu tenho a PF que não me dá informações, e disse ter poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Aí, após as queixas por não obter dados sobre as investigações e curso, o presidente revelou que tinha um sistema particular de informações que era controlada por quem? pelo Ramage. O meu particular funciona, os que têm oficialmente desinformam e, voltando ao tema, prefiro não ter informação do que ser desinformado por sistemas de informação que eu tenho. O Ramage já operava em abril de 2020, esse sujeito assume-o no dia 1º de janeiro de 2019, e o Ramage já opera antes de abril de 2020, quando ele tem esse piti. O Ramage já era todo poderoso, era o SNI paralelo do Bolsonaro e ele trabalha isso em parceria com quem? Com o velho Gagá, que a gente acha que é só um velho Gagá, do Heleno, o general Heleno. Então, o Ramage é peça central para garantir a eleição de Bolsonaro, segundo o Bebiano. Ah, mas o Bebiano não confirmou, mas, meu, é uma coisa, quando o Cacai estava falando aqui de uma jornalista, eu sabia que era a Mônica Bergamo. Depois ele confirmou que vai por A, porque foi citada no inquérito. Todo mundo que estava naquele Roda Viva sabia que o Bebiano falava do Ramagem. O Ramagem interferiu numa investigação da PF para favorecer Bolsonaro, desculpe, enquanto ele era candidato, ainda em 2018, e para favorecer Flávio Bolsonaro ainda em 2018. E segurou todas as apurações e toda essa investigação ali dentro do governo Bolsonaro de 2019 a final de 2022. Ramagem é peça central e, por isso, foi escolhido para ser o candidato a governo do Estado da Família no Estado do Natal da Família, ou no Estado do Natalício político, de ação política da Família, que agora vai se dividir, o Eduardo Bolsonaro está em São Paulo, o Carlos Bolsonaro, o 04 está em Florianópolis, o Carlos Bolsonaro deve ir para o Mato Grosso, é uma palhaçada, a esposa deve ir para Brasília, eles querem eleger todos eles senadores para disputar a Prefeitura do Rio, me corrige a Quênia, tem razão, falei governo do Estado, a Prefeitura do Rio, que seria disputada por Bebiano se não morresse. Aí, eu quero terminar perguntando, Bebiano teve um infarto fulminante, com 56 anos de idade e um cara extremamente preparado. Jango também teve um infarto, que depois se descobriu que tinha sido, tinha acontecido porque ele tinha tomado remédios que levaram a isso, que eram remédios que foram implantados pela ditadura militar dentro da fazenda dele, um dos agentes que teria feito isso também fez. Olha, bicho, houve queima de arquivo? Eu não estou afirmando que houve, não sou maluco a esse ponto, mas eu quero dizer o seguinte, a morte de Bebiano como a de Adriano da Nóbrega são muito, muito, muito estranhas. A de Adriano da Nóbrega chega a ser absurda como aquilo foi para esconder talvez muito do que ele pudesse vir a falar a respeito principalmente daqueles que com ele tiveram atuação criminosa e política criminosa também. Foi homenageado pela família Bolsonaro. Bebiano foi para o caixão com essa e outras tantas informações daquele período que tinham por detrás já o nome Alexandre Ramage. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. años! Música 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 Legenda Adriana Zanotto